Estamos na inauguração da Escola Cívico-Militar Coronel Raul Oliveira. Vamos entrar na sala de aula. Bom dia! Bom dia! Escola, atenção! Escola, sentido? Escola, descansaram? A vontade é a realização de um sonho. A nossa lei na prática. Princípios, valores, organização, disciplina, respeito aos professores. Olá, amigos! Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Hoje estamos aqui em Santa Rosa, onde a Escola Municipal Cívico-Militar Coronel Raul Oliveira se tornou realidade. É a realização do anseio das famílias da cidade, resultado de um trabalho conjunto que realizamos com o prefeito Alcides, secretário de Educação Maria da Graça e da diretora Adriana Escobar. Aqui, numa ação conjunta dos quase 400 alunos, juntamente com professores, militares da Brigada Militar, vamos resgatar os princípios de pátria, família, ordem e hierarquia, direitos e deveres. Em todo o país, as escolas cívico-militar são referências pelo nível de educação, com resultados expressivos junto ao Ministério da Educação, formando cidadãos exemplares. Em todo o Rio Grande do Sul, teremos inúmeras escolas cívico-militares, uma ideia que nasceu de um projeto de nossa autoria e que conquistou a simpatia e o engajamento de toda a comunidade escolar. Muito obrigado Santa Rosa, pátria dever e honra. Obrigado Santa Rosa, pátria dever e honra.